Bora? Com o vídeo daqueles pra gente refletir, pra gente pensar, pra gente conseguir entender a nossa insignificância dentro desse universo maravilhoso que é a galáxia que estamos existindo. Simbora! O mistério do astronauta perdido do canal Ciência Todo Dia. Bora! 28 de novembro de 1960, dois italianos radioamadores vasculhavam na amplidão da noite as frequências de rádio utilizadas pelos satélites da União Soviética. Até que em um determinado momento, o silêncio foi finalmente cortado por um ruído. Uma espécie de código que se repetia várias e várias vezes. O sinal tinha uma frequência cada vez menor e um comprimento de onda cada vez maior. Com base no efeito Doppler, isso significava que o objeto, seja lá qual ele fosse, estava se afastando da Terra. Doppler não é aquele negócio que a gente bota pra fazer exame, gente? Com Doppler? Sabe? Pra ver melhor dentro? Então, intrigados, os operadores analisaram o sinal e conseguiram decifrar o significado dele. Era uma mensagem em código móvel, que podia ser traduzida em apenas três letras. S, O, S. Essa é só uma das várias histórias que alimentam um mistério fascinante. Um enigma que já foi tema de estudos, pesquisas e, claro, muitas teorias da conspiração. Será que algum astronauta já se perdeu no espaço? Caramba! É, porque ele é lindo, né? Imagina estar completamente à deriva, envolto pela escuridão, vendo a Terra centenas de quilômetros distante dos seus pés. No caso dele, foi um movimento calculado. Estava tudo sob controle. Ele voltou em segurança pra espaçonave e pouco depois pra Terra. Mas será que algum ser humano já foi lançado em direção à vastidão do infinito e nunca mais voltou? Existem muitas histórias sobre supostos astronautas perdidos. Ou, pra ser mais preciso, cosmonautas perdidos. A diferença, na verdade, é só o local na certidão de nascimento. A palavra astronauta costuma ser utilizada pra se referir a cidadãos dos Estados Unidos e da maioria dos outros países. Já a cosmonauta é quem nasceu na Rússia ou na antiga União Soviética. E também tem os saikonautas, que são os chineses que viajam ao espaço. Mas sejam o nome que for, o fato é que existe uma série de relatos cercados de suspensos Pra que mudar isso? Sobre pessoas que teriam morrido de alguma forma no espaço e cujas histórias teriam sido acobertadas pelas autoridades na Terra. A maior parte desses casos teria acontecido durante a Guerra Fria. Naquela época, o mundo estava em alerta máximo devido à tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Assim na Terra como no céu. É que a corrida espacial começava a ganhar forma e o universo se tornava a nova trincheira na batalha entre as grandes potências globais. Americanos e soviéticos disputavam quem conseguia os maiores avanços na exploração do universo. E apesar de os Estados Unidos terem sido os primeiros que ficaram a lua em 1969, os soviéticos meio que foram os pioneiros em muitas outras conquistas antististas. Foram eles que enviaram o primeiro objeto a entrar em óbita, o Sputnik 1. Foram eles que enviaram o primeiro homem pro espaço, Yuri Gagarin. Foram eles que enviaram a primeira mulher pro espaço, Valentina Tereskova. E foram eles que enviaram o primeiro cachorro pro espaço, foi a Cadela Laica. Pobre Laica. Ela foi e nunca mais voltou. Laica se perdeu. Mas se por um lado os soviéticos foram pioneiros em várias coisas legais no espaço, eles também foram os primeiros nas grandes tragédias. A primeira morte numa missão espacial, por exemplo, foi a do cosmonauta Vladimir Komarov, na Soyuz 1, em 1967. O paraquedas da cápsula dele não funcionou na rentada da atmosfera e ela se chocou com toda a velocidade contra o solo aqui da Terra. Alguns anos depois, em 1971, mais uma tragédia soviética. E mais uma vez na hora de reentrar na atmosfera. A cápsula da Soyuz 11 sofreu uma despressurização e os três cosmonautas que estavam a bordo morreram na hora. E por conta desse risco de fracassos, era comum que os governantes da época não informassem com antecedência sobre as missões espaciais. Muitas vezes elas só eram divulgadas depois que o foguete já tinha até deixado a atmosfera. E aí, se desse tudo certo, ótimo. Mas se algo desse errado, as autoridades disfarçavam e davam alguma outra designação. Pra não terem que admitir que houve uma tragédia no programa espacial. E isso porque um dos elementos mais importantes na Guerra Fria era a propaganda. Qualquer sinal de derrota poderia ser exposto pelo outro país e usado pra desmoralizar o regime adversário. E por isso, houve uma série de casos suspeitos que as autoridades soviéticas tentaram varrer pra debaixo do tapete. E o mais grave de todos, certamente, foi a da catástrofe de Nedelin, em 1960. Gente... Essa catástrofe foi uma grande explosão que aconteceu enquanto um míssil estava sendo preparado pro lançamento. A União Soviética tentou abafar o caso e até hoje não se sabe exatamente quantas pessoas morreram. Mas estima-se que tenha sido algo entre 60 e 150. E existem também outros casos simbólicos. A morte do próprio Yuri Gagarin, a primeira pessoa e pro espaço, é até hoje cercada de mistérios. Ele faleceu em 1968 em um acidente de avião cujas causas nunca foram totalmente esclarecidas. Outra morte enigmática entre soviéticos nos anos 60 foi a de Valentin Bondarenko, vítima de um incêndio numa câmara à prova de som durante testes de resistência pra ir ao espaço. O governo proibiu qualquer notícia sobre o assunto na época. E os detalhes da tragédia só foram divulgados 25 anos depois. Então todo esse mistério envolvendo o programa espacial soviético meio que impulsionou o surgimento de teorias da conspiração. Algumas delas, inclusive, sobre os supostos cosmonautas perdidos. E a gente vai investigar Grigori Nelyubov. Ele foi selecionado pra primeira turma soviética de cosmonautas. O grupo posou pra uma série de fotos... Não, e o pior do que o medo de sair é, pô, você passar pela... Justamente o desafio de conseguir sair, mas não conseguir voltar, né? Esse que é o problema. Você passa daqui e fala... Fui, pum, tu no espaço. Mas na hora de voltar é o que dá ruim. Divulgadas pelo governo. Essa foi uma das fotos tiradas na época. Acontece que, tempos depois, essa outra foto também foi divulgada. Percebam que é a mesma imagem, mas uma das pessoas foi simplesmente apagada da imagem original. Esse homem era Grigori Nelyubov. A União Soviética diz que ele se tornou um militar indisciplinado e que ele gostava de uma bebedeira. Então ele seria um exemplo ruim a ser seguido. E por isso, os soviéticos optaram por excluir a imagem dele da história, como se ele nunca tivesse existido. Gente... Alguém aí lembra do vídeo sobre Damnatio Memoriê? Essa história pra lá de estranha foi um prato cheio pros teóricos da conspiração se questionarem se o Grigori não tinha sido, na verdade, um cosmonauta que morreu no espaço. A União Soviética garantiu que não e disse que ele foi transferido pra uma base remota na Sibéria e morreu atropelado por um trem. Oi? Ah tá. Super normal. Obrigado por esclarecerem. De qualquer forma, esse foi só um dos vários casos suspeitos de cosmonautas perdidos. Aliás, uma outra história famosa envolve não um, mas quatro cosmonautas. A notícia saiu nesse jornal americano de 1959, ou seja, antes da viagem inaugural do Yuri Gagarin. E no jornal é relatado que fontes confiáveis na então Tchecoslováquia garantiam que os russos haviam feito quatro tentativas, em vão, de mandar uma pessoa pro espaço. E que uma dessas pessoas, inclusive, seria uma mulher. Todos esses cosmonautas teriam morrido. Mas um jornalista especializado em cobertura espacial descobriu que, na verdade, se tratava de um grupo de paraquedistas de grandes altitudes, que nunca nem tinham ido pro espaço. Mais alguns anos, mais um boato de cosmonauta desaparecido. Tudo começou quando faltavam poucos dias pro lançamento do foguete do Yuri Gagarin. Na ocasião, a União Soviética divulgou que um outro militar de alta patente, Vladimir Ilyushin, havia se envolvido num grave acidente de carro. Mas um tabloide britânico publicou que essa história seria falsa. E que, na verdade, o Vladimir estaria numa viagem espacial que fracassou alguns dias antes. O boato ganhou novas versões, inclusive de que a nave dele teria caído na China, e que as autoridades locais teriam acobertado o acidente. Mais uma vez, especialistas em exploração espacial reviraram toda a bibliografia... É isso, Juliana. Piscou e tem live. Surpresa! E garantiram que tudo não passou de um boato... Porque agora a gente tá procurando um astronauta perfeito no espaço. Pelo jeito, aliás, as fake news já vêm de muito tempo atrás. É que a guerra de narrativas entre os Estados Unidos e a União Soviética levava histórias sem qualquer comprovação para as páginas dos jornais, que muitas vezes compravam a versão do governo sem apurar direito as informações. Vocês querem mais um exemplo? Olhem essa notícia de 1962. Soviéticos podem ter cadáver em órbita. No texto... Como assim? A pesquisa aérea americana diz que os soviéticos colocaram o primeiro caixão cósmico no cemitério celestial. Falou muito bonito. Mas também falou besteira. De acordo com a biografia do Yuri Gagarin, o mais provável é que o tal cosmonauta fosse, na verdade, um boneco. Ivan Ivanovich. Que era justamente um manequim usado pelos soviéticos em testes espaciais. Ele viajava acompanhado de uma gravação com voz humana para testar se o rádio estava funcionando. E essa história, inclusive, lembra uma das trollagens mais históricas já feitas pelos soviéticos. Em 1968, quando ainda faltava um ano para um ser humano pisar na Lua, a União Soviética lançou a primeira nave espacial que deu uma volta completa na Lua. Era a Zond 5, que era uma nave não tripulada. Exceto por algumas plantas e uns ovinhos de mosca e também por duas tartarugas. Mas enfim, não tinha a ser igual. Mas os cosmonautas aqui na Terra, aparentemente com muito tempo livre, decidiram pregar uma peça nos americanos. Eles sabiam que os Estados Unidos estavam sempre interceptando sinais de rádio. Então eles deixaram um áudio pré-gravado tocando durante a missão. E a gravação falava A zoação deixou os americanos em pânico porque eles acharam que os soviéticos estavam chegando à Lua antes deles. A história chegou até o presidente dos Estados Unidos. E sabe o que ele disse? Para eu voltar para o tema do vídeo. Isso porque uma outra história de cosmonauta perdido também surgiu através de uma trollagem. Foi uma lenda criada pelo artista conceitual espanhol Juan Fontcuberta. Esse nome soa estranhamente estranho. Ele fez uma exposição em vários países sobre um suposto astronauta perdido chamado Ivan Istornikov. E tudo era uma piada. Istornikov justamente significa ponte coberta, como o sobrenome dele. E as fotos do astronauta eram uma montagem com o rosto do próprio artista. Mesmo assim, seres humanos não decepcionam. Alguns jornais não entenderam o objetivo da exposição. Eu também não entendi, vou ser sincero com vocês. Mas o fato é que vários veículos de notícias chegaram a noticiar o caso como se ele fosse verdadeiro, dando origem a mais um boato. Mas de todas as histórias de cosmonautas perdidos, eu deixei a mais famosa pro final. Se bem que eu abri o vídeo com ela. Mas agora eu vou explicar melhor quem eram aqueles dois radioamadores italianos que interceptaram o estado no período do espaço. É, exatamente. O que aconteceu? Ele abriu um parênteses gigante. Eles eram os irmãos Giovanni e Achille Judica Cordilha. Eles eram jovens fascinados pela tecnologia do rádio. Eles construíram no próprio terraço um equipamento pra captar ondas de rádio. A história deles é contada num documentário chamado Space Hawkers. O filme está disponível gratuitamente no YouTube, mas com narração em inglês. E entrevistas em italiana. E as legendas são em holandês. Mas que tem no YouTube, tem. Nada em português, não? No filme, eles contam que tudo começou como uma grande brincadeira. Tem um dia que mudou pra sempre a vida dos dois. O lançamento do Sputnik 1. Os irmãos encontraram a frequência correta e gravaram esse áudio. Daí em diante... O que isso quer dizer, gente? Eu fico muito interessada nessas coisas. Isso me pega muito. Você imagina se tá trabalhando num plantão à noite, na madrugada, tranquilo e silencioso. Começa a ver essa frequência. Tu, 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 tu. Eles passaram a monitorar atividade espacial soviética de dentro da própria casa. Na vez do Sputnik 2, eles gravaram o que, segundo eles, seriam os batimentos cardíacos à cabelinha laica. Ai, quebrou comigo o coraçãozinho dela, ela morreu! E depois disso, os irmãos dizem que gravaram ainda outras possíveis evidências de cosmonautas secretos. Em 1961, por exemplo, os radioamadores capturaram o que seria um batimento cardíaco acelerado. Dessa vez, de um ser humano, acompanhado de uma respiração ofegante de uma pessoa no espaço. Coincidência ou não, dois dias depois dessa transmissão, as autoridades soviéticas admitiram que tinham colocado em órbita uma nave espacial de 12 metros e 7 toneladas. Supostamente não tripulada, mas que acabou pegando fogo. Hum, suspeito, União Soviética. Os irmãos, então, decidiram melhorar os equipamentos para conseguir gravações de maior qualidade. Eles passaram a operar em Torre Bert, um bunker desativado da Segunda Guerra Mundial. Então, eles capturaram a gravação mais chocante de todas. Uma voz feminina que seria de uma cosmonauta gritando desesperadamente por socorro. E justamente por ser a gravação mais chocante, foi também a que mais levantou suspeitas. Os irmãos italianos foram acusados de terem forjado o áudio. Nunca houve uma investigação formal do caso, mas alguns pontos provocaram dúvidas sobre a gravação. A primeira é o fato de que nenhuma outra autoridade de nenhum outro país foi capaz de interceptar essa transmissão. Será que, com todo o aparato do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos em plena Guerra Fria, somente dois jovens radioamadores italianos aqui iam fazer essa descoberta? Além disso, a comunicação feita pela suposta cosmonauta não seguiu nenhum protocolo oficial. Ela não se identifica no início da transmissão e também não usa uma linguagem técnica. Tudo bem que se eu estivesse numa nave espacial em chamas, despencando em direção à Terra, eu talvez não me preocupasse muito com isso também. Mas ainda existem outras evidências de fraude. Naves espaciais não conseguem se comunicar durante a reentrada na Terra. A compressão da cápsula contra a atmosfera gera uma camada de ar ionizado. E isso interfere nos sinais de rádio e provoca um apagão na comunicação. E por isso, a volta de astronautas para a Terra é sempre cercada de minutos de silêncio e tensão. Os irmãos até podem alegar que a gravação teria sido feita um pouco antes dessa fase. Mas ainda assim, existem outros questionamentos. Um deles é sobre a cápsula. Onde ela teria caído? E o outro é sobre a voz da cosmonauta. O russo que ela fala tem um sotaque que não é de quem nasceu na Rússia. Eu acho que é por isso que eu não entendi nada do que ela fala. E isso deixa tudo ainda mais suspeito porque, atenção pro plot twist, os irmãos radioamadores têm uma irmã que fala russo. Ela alega que aprendeu o idioma justamente pra ajudar os irmãos nas traduções. Mas em meio a tantas suspeitas... Assim, é muito suspeito. Por isso, há quem acredite que ela própria poderia ter interpretado o papel da cosmonauta em Apuros. Ou seja, tudo seria uma grande encenação. O grande problema é que todas essas dúvidas acabam colocando em xeque a veracidade, não apenas desse caso da cosmonauta perdida, mas de todo o material produzido pelos radioamadores italianos. Embora o que eles tenham seja um arquivo muito interessante pra análise e debate, nós não temos como comprovar, no final das contas, a veracidade dessas gravações. A conclusão que a gente pode chegar é que, a menos que tenha havido algum caso tão bem encoberto e que, portanto, nunca foi descoberto, o mais provável é que todas as histórias de cosmonautas perdidos que já ouvimos serem falsas. Muito provavelmente, todas elas são teorias da consideração frutos de um mal entendido ou da imaginação muito criativa de alguém. E eu espero ter elucidado a dúvida do astronauta perdido pra vocês. muito obrigado e até a próxima. Pô, ele espera ter elucidado a dúvida que, na verdade, do astronauta perdido que não tava perdido. Então, ele tirou uma dúvida que não tinha dúvida porque era um fato que não aconteceu, que não era um fato, que era uma história. Então, ele achou que tinha uma dúvida que, na verdade, não tinha dúvida porque o fato da dúvida não aconteceu no fato. Então, o astronauta perdido, ele não tava perdido. Então, não tem a dúvida do astronauta perdido. Tá entendendo? O que que é isso, gente? O que que é isso, Sérgios? Exato, Rede Suzana. Também tô com esse sentimento. Mas esses negócios de espaço são muito sinistros, né? É um lugar de tão pouco acesso, literalmente, mas um assunto também que existe tanta técnica e conhecimento específico que a gente meio que acredita no que quer, né? No que sabe. E não sabe tudo o que acontece, obviamente, como nunca, né? Nada a gente sabe 100%. Tem muito interesse de quem conta a notícia ou uma informação do que quer que a gente saiba. Mas, quando se trata ainda de um ambiente tão pouco explorado, isso fica mais aflorado ainda, né? E me dá muita curiosidade. Eu adoro esse negócio. Ai, na madrugada, vem uma frequência de não sei o quê, aí aparece um asteroide, tá chegando pra cá, vai entrar na Terra. E aí, o das vidas, o ET. Ai, eu amo. Eu amo, tá? Eu amo. 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 Eu amo.